Fala meu querido, bicho é bom mesmo, chegando aqui para iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 e hoje pessoal, vídeozão aí com ela, a nave, essa novidade incrível da SD Motos e hoje eu vou trazer para vocês essa novidade aqui em Araranguá, Santa Catarina, beleza? E antes de mais nada aí, você que curte moto grande aí, moto 700, moto 900, Yamaha, enfim, se inscreva no canal, deixa um likezão aí, já segue a gente no Instagram lá, eu vou deixar também, já desde já, o Instagram da SD Motos, para você estar chamando eles lá e tiver interesse nessa nave aqui e eu vou falar um pouco mais sobre ela aí, beleza? Foi! Essa, para quem não sabe, é um MT-09, é uma moto naked, categoria 900 cilindrada, da Yamaha, a Master of Torque, que a sigla já diz, MT, Master of Torque, então ela se encontra na SD Motos para venda, uma moto zerada ano 2015, cara, moto em estado perfeito de conservação, uma moto com 847 cilindradas, motor 3 cilindros, mostrar para vocês aqui as 3 saídas, ABS, disco duplo na frente, disco único na traseira, ABS também, a moto que tem 3 modos de pilotagem, eu vou ligar aqui o painel para vocês verem, painel de, esse painel diferenciado, né, porque esse painel aqui, cara, é lindo demais, cara, então está ali com 33 mil rodados, aqui está no modo standard, mas tem o modo A e o modo B, o modo standard é mais para iniciante, o modo A libera totalmente a força da moto, o modo B um pouco menos, então tem aqui indicador de marcha, gasolina, o domo total, horário, RPM, enfim, a moto completaça, cara, eu vou dar uma ligada aqui nela para vocês verem, sente o ronco, galera, é uma nave, cara, isso daqui, cara, é um verdadeiro foguete da NASA, olha ela trabalhando, pessoal, então pessoal, essa é a MT-09 que se encontra na SD Motos, você que tiver interesse já chama eles lá no Instagram, mete uma proposta lá e tenta garantir essa moto aqui que ela não vai ficar por muito tempo, eu falei para eles, cara, essa moto aqui no preço que está, no estado que ela está e na procura que ela tem, ela vai muito rápido, então esse é um vídeo aí para mostrar para vocês e oferecer para você que tiver interesse em adquirir essa nave, que tem ela aqui em Aranaguá, na SD Motos, chama no Instagram que sai negócio, beleza? Então desde já aí você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa um likezão, segue a gente no Instagram, segue o pessoal da SD Motos para sair negócio e a gente está sempre crescendo cada vez mais, beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, pessoal, e vocês já sabem, né? Simbora, Balear! Foi!